Tô na Bahia, manhinha Ei, manhinha MC Lan tá na média Ritmo do verão no inverno Só com MC Lan Records Eu te notei de biquíni no meio da praia Já me liguei, tá bem louca de catuaba Oi, vem tarada De mini saia Calça apertada Oi, tá com a raba nos quebrada Vem caraba, tá com a raba Vem caraba Oi, tá com a bunda nos quebrada Tugudara, Tugudara, Tugudara Oi, tá com a bunda nos quebrada Tugudara, Tugudara, Tugudara Oi, tá com a bunda nos quebrada Vai com o bombom, bombom, bombom Senta que não dá nada Kika que não dá nada Senta que não dá nada Senta que não dá nada Kika que não dá nada Senta que não dá nada Eita bombom maluco Eita bombom goloso Eita bombom maluco Eita bombom goloso Sarra, taca Taca a bunda nos louco Taca a bunda nos louco E tu bum bum maluco E tu bum bum guloso E tu bum bum aluco Taca a bunda nos louco Taca a bunda nos louco Taca a bunda nos louco Ela ta louca pra aceitar 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 Fiz esse raga que é pra todas as danada Fiz esse raga que é pra todas as quebrada Vem carraba, tacarraba, vem carraba E tá com a bunda nos quebrada É Tugudara, é Tugudara, Tugudugudara, oi faz é Tugudor É Tugudara, Tugudara MC Lan tá na média Ritmo do verão no inverno Só com MC Lan Records Eu te notei de biquíni no meio da praia Já me liguei, tá bem louca de catuaba Oi, vem tarada, de mini saia, calça apertada Oi, tacarraba, nós quebrada Sai, vem carrapakk, tacarraba, vem carrapa Oi, ta com a bunda nos quebrada Tugudara, Tugudara, Tugudara Oi, ta com a bunda nos quebrada É Tugudara, Tugudara, Tugudara Oi, ta com a bunda nos quebrada Vai com bombom bombom Vai com bombom bombom tarada Vai com bombom bombom danada Vai com bombom bombom danada Senta que não dá nada Quica que não dá nada Senta que não dá nada danada Senta que não dá nada Quica que não dá nada Senta que não dá nada danada Eita bombom maluco Eita bombom goloso Eita bombom maluco E tu bombom guloso Sarrah, taka, a bunda nos louco Taca, taka, a bunda nos louco E tu bombom maluco E tu bombom guloso E tu bombom maluco E tu bombom guloso Taca, taka, a raban nos louco Taca, taka, taka, ver Ela tá louca pra seitar Ela tá louca pra aceitar Fiz esse raga que é pra todas as danada Fiz esse raga que é pra todas as quebrada Vem carraba, tá com a raba Vem carraba, tá com a bunda nos quebrada É Tugudara, é Tugudara Tugududara, faz o Tugudara É Tugudara, Tugudara, Tugudara